Voltando aqui, pessoal, para a segunda parte aqui da conversa com o Tasto. Cara incrível. E para o pessoal que estiver assistindo isso aqui depois no YouTube, não deixa de se inscrever aí no canal. Curte aí a página e se inscrever. Metade de quem assiste no YouTube não está inscrito no nosso canal. Isso aí é muito, né, gente? Pô, se inscreve aí no canal nosso aí para a gente poder, quando a gente publicar, porque eu vou usar mais o YouTube agora para publicar alguns vídeos online também. Então é muito bacana. Então se inscreve lá no canal se você estiver assistindo esse vídeo depois. Aí, se não estiver no ao vivo aqui com a gente, mas é muito legal essa troca de informação. Você vê que quando a gente traz pessoas incríveis assim, né, é muito bacana a gente aprender com eles. Vamos, deixa eu ver se ele já chamou, ele foi pegar uma peça lá. Ele ainda não voltou ainda. Vou esperar ele se conectar. E o pessoal está entrando também. Lembrando aí, pessoal, se quiser saber o Otácio está em Ibiúna, não sei se é um sítio, uma chácara, um sítio, né? Um lugar muito bonito e ele recebe as pessoas lá para workshops, tá? Só conversar com ele. Principalmente assim, ele gosta de atender mais o pessoal da área da cerâmica que já tem um pouco de experiência. Mas tem hospedagem, é, só ceramista e tal, mas é legal vocês conversar com ele sobre isso. E tem um número pequeno assim de pessoas que ele recebe. Então a agenda dele é bastante lotada em relação a isso. Mas aproveitem porque é uma pessoa incrível. Tá, você entrou aqui. Não, pode deixar, eu te chamo. Vou te chamar aqui. Eu estava sem saber entrar. Não, relaxa, eu só precisava saber quando você entra, porque eu posso pesquisar as pessoas aqui. Eu trouxe os livros, na verdade. Ah, legal, legal, legal. Não, tá bom. Eu trouxe os meus livros de cabeceira. Tá ótimo. Vamos lá naquela peça que você estava mostrando para a gente. Eu já tinha te perguntado se você usa barbutina e você falou que não. Eu não uso barbutina. Embora, veja, no início, logo que eu comecei a mexer, eu comprava os potinhos de barbutina. E eu percebia, porque eu não trabalho talvez mais com a parede grossa. Pode ser exato, né? Perceba, exato. Mas em peças muito fininhas, porque não dá mais, olha, junto ao meu dedo. Não, mas é super. Finas, é. O que é que acontece? Tudo é perceptível. Então, a barbutina nem sempre é a mesma argila, né? Então, ela tem um poder de retração diferente. Eu parei de usar. Então, o que é que eu faço? Eu, por exemplo, o que é que eu vou fazer? Quando eu vou fazer essas peças aqui, primeiro desenho a base, numa placa mais grossa. Uma placa de mexer. Essa aí eu tive a oportunidade de assistir essa técnica sua num contáforo, né? Que você levou. Isso, exatamente. Você viu. Eu vou pegar aqui atrás. Só um minutinho. Vai lá. Você viu a construção disto aqui. Foi. Exatamente. Está vendo? Isso é uma argila terracota que, infelizmente, o Pascoal não tem mais. Para mim, é a mais bela argila que eu vi na minha vida, porque essa cor é natural, né? Pois bem. O que é que acontece? Olha, aqui eu vou dar o exemplo. Eu corto tira por tira, como você viu. Então, eu faço uma ranhura, porque você vai ver que a tira, ela não fica exatamente em cima uma da outra. Ela é encostada, apenas. Tem que ter um certo controle e a memória dela tem que estar muito bem resolvida. Ela tem que saber que ela vai ter que te obedecer. E aí eu coloco o encosto. No que eu encosto, isso aqui é pela parte de dentro que eu começo. No que eu encosto uma argila na outra, eu faço umas cobrinhas muito fininhas, uma argila bem úmida, que aí eu não tiro a umidade dela, e coloco em cima dessa ranhura. E eu venho com um palitinho e vou forçando ela contra. E depois eu aliso. E faço o mesmo do lado de fora depois. Que legal. E aí o ponto dessas argilas aí que você abriu é, tipo, você está fazendo a mesma. Então, não existe problema. É a mesma argila. Entendeu? Porque, sabe, tem uma questão assim. Às vezes eu... Aliás, eu estou com um problema numa peça aqui, de uma aluna, que eu falava para ela, você está demorando muito a colocar essa peça aí, porque ela não vai aceitar. Ah, nada, eu vou, eu vou, nós somos muito amigos. Eu disse, tá bom, depois eu não respondo por isso. E descolou a asa do anjo, né? Aí eu falei, está vendo? Ela fez... Ai, você é uma pessoa malvada. Vitória, mas eu não me sei. Porque essa é a grande questão. Você tem que ter a mesma umidade. Sim, exatamente. Quando eu vou subindo essa peça aqui, não porque essa é pequena, mas eu faço essas peças muito grandes, que eu estou aqui na metade, eu já vou embrulhar isso aqui no plástico para continuar. Porque eu não posso deixar que essa parte, se eu estou aqui, aqui já, veja, são dois milímetros. Sim, é muito rápido. Então, eu vou cobrindo e vou erguendo, porque senão ela vai deformar. Ela tem que ter, a placa é terrível, ela tem que ter, uma tira tem que ter a mesma umidade da outra, senão ela não vai funcionar. E outra, e não funciona se ela estiver úmida demais e se não estiver compactada. Não vai funcionar, porque ela vai ceder. Veja que isso aqui é aéreo. Se é queimada, escora e ela se comporta. A escora, ela permanece, que é uma tirinha que eu ponho aqui, assim, ela permanece na queima do biscoito, porque senão ela cede no biscoito. Muita gente fala, ai, é alta. As grandes alterações numa argila se dão na queima do biscoito. É quando o biscoito, é quando acontece. A gente, na live do Caio, ele estava falando bem sobre isso mesmo, que é esse processo que a gente precisa tomar muito cuidado nesses... Ele deu até uma curva de mil graus, depois de mil graus, segue a vontade aí. Diz que o grande perigo, não sou um técnico em queimas, mas o grande perigo de uma queima está aos 700 graus, que é quando... Eu não sou muito técnico. Sim, não, relaxa. A lua entra a turno, pega o urano e aí alguma coisa acontece. É verdade. E racha. Mas é. Aos 700 graus. Nossa, fantástico. Uma coisa que você fez uma vez... Ah, eu vou falar de outra coisa também, mas assim, lembrei agora. Uma coisa que você fez uma vez, que sempre começaram a me perguntar, e eu quero ouvir de você agora aqui, você usa manganês para dar umas cores na sua arzila, né? Exato. Isso. É isso que eu ia te perguntar. Fala um pouquinho sobre esse processo que você faz aí. O pessoal ficou intrigado quando você colocou, e aí toda hora me mandava a pergunta. Ah, mas como é que ele faz? É aguado? É com um pó confundente? É só puro? Eu vou pegar uma outra peça de manganês para ilustrar. Rapidinho. Vai lá. Vou perguntar se ele já trabalhou, mas eu acho que ele gosta mais dessas argilas naturais. Vamos ver. Argila mesmo, sei se é porcelana. Mas como ele trabalha bastante, gostam de material. Olha, essa peça é tão fina quanto, tá vendo? 3 milímetros. No entanto, ela é uma peça enorme. Nossa, olha que linda. Tem um anjo. Tá vendo? Cara, que coisa mais linda. Isso aqui é o seguinte. Você tem que pegar o manganês, tá? E vai pular no... Almofariz, não é? Almofariz, fala. Isso, é. Almofariz. Tá. Não pode ser ralo. Ele tem que ser... Aí você pôs numa almofariz. Você vai vir com um pincel e vai colocar ali. Quando aquilo vai escorrer, ela tem que escorrer que nem uma borra de café. Não pode ser ralo. Porque se ele for ralo, ele mancha. Fica muito feio. Mancha mesmo. Tem umas coisas que ficam feio. É verdade. Porque ele é uma cor muito escura, né? Qualquer... Exatamente. Ficar aquele escorrido dele, você não consegue tirar aquilo lá, né? Não consegue. Exatamente. Então, o que é que acontece? Pra fazer uma peça como essa, como aqui não tem nada, né? Eu... É só água. Eu ponho lá e vou pondo a água. Chegou ao ponto que eu quero, tá bem forte, aí eu vou usar. Já numa peça como essa, que eu preciso segurar, eu tenho que usar o CMC. Porque quando você segurar, não vai sair. Solta. Então, solta mesmo. Ele sai na mão, né? Então, o grande segredo do manganês é um bom pincel fininho. Deixa eu lhe falar. Eu não sou um cara... Eu compro pincel em casa de construção. Compro pincel tigre. Eu não uso muita coisa, não. Entendeu? Só pra essas grandes esmaltações, que eu tô, aliás, desesperado atrás daquele pincel leque de pelo. Eu não tô achando. É difícil. É muito difícil. Então, isso aqui se dá com o... Tá vendo? Eu risco, como eu fui ilustrador de... É. É que o pessoal tá falando de aguada. É o que eu perguntei pra ele. Ele tá explicando que é isso. Não é uma aguada. Não é uma aguada. É uma coisa mais... Nossa, ele é... Ele tem que estar líquido, logicamente, mas é forte. Porque se você esmaltar... Aqui não tem. Porque eu fiquei esperto. Quando eu perdi a primeira peça, eu tive que queimar de novo. Esse ficou bem. Esse aqui também. Você tem que estar com ele forte. Porque, senão, o trabalho fica horrível. Você faz isso no ponto de... Vai fazer um sumier, alguma coisa. Tudo bem. Mas pra você ilustrar, ele tem que estar firme. Uma nanquim. Tem que ser um nanquim. Exato. Você faz isso no biscoito. Essa... No biscoito. Exatamente. No biscoito. Isso aqui é uma tabaco. É. Imagina tabaco. Um, duzentos e trinta e cinco. E o pessoal tá uma coisa... Gente, é que o manganês, ele tem um ponto de fusão bem mais baixo. Ele funde como óxido de ferro também. Ele tem um ponto de derretimento mais baixo. Então, quando você aplica numa peça pra você queimar em alta temperatura, ele adere super bem. Porque ele, naturalmente, ele derrete. Exato. O pessoal perguntou de colocar frita, né? De colocar coisa assim. A não ser que você tenha que fazer. Você quer fazer um efeito nisso aí. Você precisa fazer com que ele derreta. Mas o ferro e o manganês, ele tem essa facilidade de você usar na alta temperatura, né? Eu uso muito. Eu ilustro. Eu fui ilustrador. Desculpa. O Lorus colocou aqui mil cento e oitenta graus. Ele já está fixando, já está derretendo, fundindo na temperatura. Olha, eu vou lhe dar uma outra dica com relação a manganês. Uma vez faltou luz aqui. Aqui nunca falta. Aqui nós temos uma empresa cooperativa que é muito boa. Vai faltar luz, eles avisam. Só que avisam pra um cara que não tem memória. Eu tenho vaga lembrança. E eu esqueci que os caras iam fazer manutenção de rede e desligaram a rede no meio da minha queima e estava a um mil cento e sessenta graus. Parou. Ia ficar aí quatro horas. Então, eu fiz. Ah, eu não vou. Eu vou ver o resultado disso. Não vou. Fiquei revoltado. Quando eu abri, o manganês, que era uma peça que, inclusive, essa peça foi pra Piracicaba, já tem alguns anos. O manganês, você dizia, isso não pode ser manganês. Ficou a coisa mais linda do mundo. A uniu cento e sessenta graus. Eu fiquei muito surpreso, porque eu também achava que era um pouquinho mais. Mas a uniu cento e sessenta graus é muito bom. Pra quem trabalha com esmalte, tem que tomar um pouco de cuidado quando usa esses óculos, porque como eles derretem mais baixo, eles também trazem um ponto de fusão do esmalte mais pra baixo e aí pode dar esses problemas. Mas eu acho que é muito legal essa técnica. Porque aí, esse trabalho aqui a gente não consegue ver, mas esse trabalho que você fez aí, você esculpiu, tá embaixo o relevo e você passou o manganês ou é desenho com o manganês? Não, é desenho. Porque a outra peça que eu tinha visto só era esculpida. É desenho. Não, isso aqui é desenho. Não tem nada de... É desenho. Eu desenho com o lápis grafite e depois eu venho com o manganês. Entendeu? Legal. Chega a ser... Só que ele tem que estar muito forte, senão não vai funcionar. E o pincel tem que estar muito fininho. Não, mas você... É isso que o pessoal tava confundindo. Você já fez, eu já vi você fazendo também um trabalho, uma outra escultura que você tinha relevos, né? E aí você passou o manganês... Exato. Isso, é. Acho que foi... Não, não tá... Acho que não tava unida não, porque ele faz isso no biscoito, gente. Esse brilho é natural da própria argila, né? E do manganês que começou a fundir. Não é monoteio, mas é pequeno. O santo já se foi, mas olha, aqui sim é um esgrafite. Isso. Tá vendo? Essa dá pra ver que ela tem as ranhuras. É, tá vendo? Sim. Você vê aqui pelo brilho, ó, a ranhura. Então aqui eu pego, isso aqui eu ponho no torno de mesa, ponho e vou girando, vou mexendo. E aí eu preencho, eu preencho com o pincel, o manganês bem forte, aí depois eu chego com uma esponja bem molhada e tiro. Ela só não vai tirar o que está dentro. Aí fica assim como ficou aquele santo. Entendeu? Legal. E obrigado pela dica da esponja, viu? Teve uma aluna que comprou, ela me deu um pedaço, uma esponja daquela. Muito boa. É muito boa. Muito legal, muito boa. Muito barato. É, então. Quem quiser saber, depois entra lá no Instagram do Tassi, no Facebook dele, que ele falou dessa esponja. Aí, gente, é só assim. Por exemplo, quando vocês usarem só manganês, tomar um pouco de cuidado com o manganês, porque também é um produto mais pesado. Então você tem que tomar um pouco de cuidado no manuseio dele, né? Isso. Olha, uma dica. Eu uso máscara pra tudo. Primeiro, como diabético, eu tenho resistência, né? Eu não tenho imunidade pra muita coisa. Então, máscara pra tudo. E manganês é muito perigoso. Aliás, todo mundo. Tá certo. Tem gente, pode ser utilizado em pesca para... Utilitário? Com manganês? Estão perguntando se pode ser usado. Olha. Se for saturado... Isso é o seguinte. Com relação a isso, eu tenho a seguinte opinião, tá? Eu sou um ceramista de alta, né? Então, essa questão da toxicidade, ela é relativa. Lógico, eu não uso chumbo, eu não uso cromo, eu não uso essas coisas. No entanto, eu tô com manganês, eu tô com... O azul me ajuda. Cobalto, né? Cobalto. Cobre. O que é que vai acontecer? Na baixa temperatura, sim, isso é um pouco perigoso, porque aquilo não fundiu completamente e tal. Então, você tem que ter um certo cuidado com o que usa. No entanto, na alta temperatura, essa toxicidade, digamos, desses granos, eles vão estar encapsulados pelos maus. Você não vai ter acesso. E muito do que não é encapsulado, volatiza. Certo. Então, isso é muito mais mito do que propriamente, entendeu? É isso que ele tá falando, é isso aí, gente. Porque, assim, o que acontece com manganês é porque a gente tá falando dele como pó da hora que você estiver utilizando ele, o contato seu com ele, né? E depois, se você não fizer uma queima adequada pra derreter e fundir e tudo isso, ele pode simplesmente soltar se você estiver usando no dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma pecinha aqui que é uma pecinha bem queimada embaixo e tal, e ela foi feita com engolte. Se eu passar alguma coisa, ela solta com muita facilidade, porque foi queimada numa temperatura bem baixa. Então, é isso que você precisa só entender quando você vai fazer um utilitário, se você tá trabalhando no ponto certo de derretimento, tá? Olha só. Eu tô lembrando, gente, como é que a porcelana não é esse ponto? Deixa eu perguntar aqui pra você. Você trabalha com porcelana? Perguntado? Não, não tenho a menor ideia. Primeiro porque, pra eu trabalhar com porcelana, eu precisaria de um espaço muito higienizado, né? Ela teria que estar muito pra não se contaminar. Cara, eu sou... Pra não ser colorado. Meu ateliê é super limpinho, mas é muito pó, é muita coisa, então eu não ia ter muitos cuidados. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô lendo aqui uma pergunta assim. Sem usar barbutina e com argila mais seca, como ele fica? Como ficam as aplicações pontiagudos que ele usa em várias peças? Eu não entendi. Eu também não entendi, não. Aplicações pontiagudos. Será que ele tá se referindo a esteca onde eu vou pondo a cobrinha? Pode ser. Bom, se for isso, essa cobrinha que eu coloco, ela está bem úmida, então ela adere ali. E como é uma superfície de contato muito pequena, não interfere no corpo cerâmico como um todo. Não sei se era... Isso que eu queria ler aqui do Pimenta, que o Pimenta é um cara sabido aqui. Os gases são mais top. Existem várias referências no centro de pesquisa que comentei ontem, que ele ficou na China, Japão, por um tempo, que eles faziam pesquisa. Fizemos vários testes de alta praticamente zero, exatamente por encapsular. É o que ele tá falando, que os gases do manganês é mais prejudicial do que os testes que eles fizeram. Então, assim, a gente tá ouvindo de um cara que fez um laboratório de pesquisa aí, né? Então, é... É meu ídolo. Amo esse cabra safado. Esse cabra é sensacional. Olha, outra coisa importante. Assim, você não conhece o meu ateliê, vai ter que ver. O meu forno é do lado de fora. O meu forno é do lado de fora, uma área externa do ateliê, só que coberta. Quando eu tô promovendo queima, não importa, eu fecho uma porta. Eu fico totalmente isolado desses gases. Isso é muito importante. Sim, muito. Porque o grande problema está em você ficar próximo a um forno em funcionamento. Isso é um grande risco. Não se deve. Isso aí é certíssimo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que perguntaram lá um tempão. Porque você tem muitas peças furadas. Como é que você gosta de fazer esses furos aí? O ponto que você fura? Perguntar para o pessoal. Como é que você faz para a peça não quebrar? Olha só isso, gente. Essa peça aqui, ó. É um rendado. Olha o ativo atrás dela. Eu uso... Sabe? Muita gente, às vezes, fala assim... Nossa, Tati, eu só uso peças... Quem perde? Eu posso dizer... Ah, é mais caro. Tá, mas a minha tem 18 anos. Entende o que eu quero dizer? Eu paguei mais caro, mas ela durou 18 anos. Então, eu uso estecas no couro. Então, eu venho... Não é aquele negócio... Porque é aquele que você perfura... Que força, né? Força a parede para fora, né? Você não pode forçar uma placa depois dela feita, porque a memória dela, ela vai registrar o último movimento. Então, o que eu faço é... Eu pego aquelas especas que são com os arames e vou girando, um por um. Isso. Então, eu tenho cinco espessuras. Uma, duas, três... Não, quatro. Desculpe. Quatro espessuras. Então, eu vou furando, girando a mão. No outro dia, eu estou com o pulso incha, mas fica muito legal. Realmente, fica muito bonito, mas dá um trabalhão. Eu também, no ateliê, a gente faz assim, nesses furos. A gente comprou um furador que é assim. Ele não é para você criar pressão, e sim para você ir gastando barro. Porque quando você vai forçá-lo e fazer a pressão, você força para as laterais, aí ele pode se romper, né? Não pode se movimentar. Fala aí nos comentários que já passou. O manganês causa muitos problemas neurológicos. É isso, é. O pimento é um parque. É, o pimento colocou uma colocação sobre a toxicidade do manganês, né? Na questão do gás, que ele causa problemas neurológicos, né? Semerência ao parque. Mas então, aí vocês têm que tomar cuidado. Igual o Tassu falou, qual que é o grande problema do manganês aqui, só para vocês entenderem? Na hora que você está usando, porque levanta a pó, você querendo ou não, a poeira que você vai trabalhando, porque são partículas pequenas, elas levantam, e durante o processo de queima, que pode liberar os gás. Máscara. Isso, máscara. Muita gente tem que falar assim, mas e para isso, para aquilo? Eu acho que antes de tudo, para que tudo dê certo, você tem que ter disciplina. Usar máscara é ser disciplinado. Entendeu? Você vai pesquisar? Você tem que procurar uma boa fonte. Entende? Procure um bom livro. Sabe, tudo bem que a cerâmica, a argila, ela é um meio de você exercitar uma experiência, mas não é amadorismo. Você entende? Você tem. Eu acho que, primeiro, porque eu levei, veja uma coisa que eu não falei para vocês, quando eu larguei a publicidade, até eu colocar o meu ateliê, passaram-se cinco anos. Eu viajei, eu fui atrás de me formar, tudo, para entender a minha matéria. Isso aí. Então, eu tenho muita intimidade com a argila. Quando eu compro uma argila nova que eu desconheço, eu recebi uma de Brasília, inclusive, não funcionou nada bem no meu forno, e eu percebi que isso não ia ser em função da plasticidade. Entendeu? Muito lisa, muito bonita, mas não funcionou. De Brasília? Foi. Eu recebi uma muito boa de lá, do Paulo de Paula, que eu fiz um... Ah, eu vou conversar com ele. Vou bater um papo com ele. Ele é fabuloso. Ele é um grande mestre. Mas eu recebi de um aluno, veio ter aula comigo aqui, um rapaz que está entrando. Na verdade, ele é português, estava em Portugal, veio para cá. Está em Brasília e veio aqui fazer uma oficina. E me trouxe. Na hora, eu já imaginei, muito granulada, enfim. Então, eu acho que você tem essa intimidade, você consegue. Mas você tem que se permitir isso também. Não tem que só... Tem que perder o medo. O que o Tassi está falando é isso. Como o meu trabalho principal é torno, o que eu faço? O que eu priorizo no ateliê? Eu não gosto de lixar a peça. Porque eu sei... É uma preferência minha. Então, eu dou os acabamentos. É torno. Então, eu vou dar acabamento nela em ponto de couro. Vou mexer nisso. Mas se você vai lixar uma peça, gente... Pelo amor de Deus. Tem que usar uma luva, uma máscara para pó. É uma máscara para pó. Porque é muita poeira que levanta. Você pode não enxergar. E muitas vezes as pessoas falam assim... Ah, mas eu só vou fazer agora. A experiência de uma aluna nossa lá do ateliê. Ela fazia aula em outro ateliê. Ela estava lixando a peça. Outras pessoas estavam lixando. Aí ela foi e fez o seguinte comentário. Ah, mas você não vai usar máscara? A professora virou para ela e falou assim... Não, mas é só uma vez. Não precisa usar máscara. Isso não existe. Isso não existe. Imagina as partículas em suspensão. Às vezes a gente ouve relatos horríveis. De pessoas pulmonares. Uma série de coisas. Você tem que ter disciplina. Aqui eu uso máscara para tudo. Eu lixo as minhas peças no biscoito. Porque, na verdade, eu finalizo na esponja. Eu sou o rei da esponja. Amo esponja. Mas, como eu faço muito de grafito, dificilmente aquilo tudo fica. Então, eu ponho uma máscara e lixo. Aí eu venho com um jato d'água e lavo tudo. Mas a máscara, inclusive, quando eu estou com a água. Isso é bom. Você já tinha falado. Você fura em ponto de couro, não é? Perguntaram. Isso. Você trabalha em ponto de couro. Perguntaram sobre descarte. Como que você faz? Descarte, que eu imagino, seria resto de material. Ou o que seja. Eu tenho muito pouco resíduo. Eu sou plaqueiro. Então, às vezes, eu dou aqueles cortes. E como é que eu faço? Por exemplo, eu vou fazer uma peça. Então, eu recortei, digamos, um redondo. Então, toda aquela parte que sobrou, que é tanto peixe, imediatamente após o recorte, eu não amasso, dou um susto na água. Faço assim, ó. Põe dentro d'água e tiro, e põe dentro de um saco. E vou trabalhando. E vou fazendo isso, inclusive, durante as oficinas. Tudo que os alunos vão usando, eu vou pegando e vou dando esse susto, vou pôr dentro de um saco. Uma semana depois, eu amasso tudo isso. Então, você viu um monte de São Francisco que eu saí? Uma fornada que eu saí, um São Francisco, tudo? Aquilo tudo foi da imersão de carnaval. Olha só. Eu peguei aquele resíduo, amassei e fiz as minhas esculturas. E reaproveitou. Agora, nos grafitos e nos furos, isso não tem como eu reaproveitar. Então, eu vou juntando tudo no balde. Isso eu dou. Às vezes, eu faço uma doação, porque, no meu caso, eu sou sozinho. O processo é pesado, né? Pesado para fazer o reaproveitamento. E aí, eu só levo. Uma pessoa perguntou para mim outro dia aqui, eu acho interessante até falar, porque ela perguntou como é que você descarta as cerâmicas depois de queimada, que não deu certo, pedaço, caco. Aqui em São Paulo, a gente tem um lugar que chama Ecoponto, que você pode levar resto de construção, material de piso, piso cerâmico, que você pode descartar. No ateliê, lavagem de pincel, essas coisas assim, com óculos e coisas assim, normalmente, a gente faz assim, a gente lava tudo numa bacia, e depois, a gente joga num balde único lá, e a gente, num dia na vida, a gente junta aquilo tudo e faz um esmalte. Um esmalte, um nevermore, que a gente fala. Eu faço exatamente isso. Tudo meu é dentro de um balde. Eu lavo dentro de um balde, vou lavando, e aí, depois, aquela água, aquilo decanta, eu tiro aquela água, e esse pó, eu já tenho muito, muito esmalte para ver no que vai dar, entendeu? É. Eu vou lavando dentro de um balde, os nossos bebês. Os meus resíduos, cerâmica, que é que não dá certo, o biscoito, que eu não gostei, decora um jardim, eu penduro na árvore, eu põe nos canteiros. Então, fica tudo decorando a chácara. Legal. Nossa, é fantástico conversar com uma pessoa que é muito bom conhecer essas histórias. Eu sei que, deixa eu ver como é que estamos de tempo aqui. Está tranquilo ainda. Está tranquilo. Mas, sobre curiosidades aí de trabalho, o pessoal está falando de mercado. Eu não sei se você quer falar sobre, isso, mas... Podemos. Podemos. A pergunta foi, foi tipo aqui, quer ver? Gostaria que você falasse sobre o mercado de cerâmica. Você considera elitizado? Né? É, 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 caro fazer cerâmica, é muito caro. Sem dúvida. Então, eu acho assim, hoje em dia, o mercado elite virou uma palavra meio pejorativa, né? Mas, sim, é um mercado restrito, né? Então, assim, mas foi muito mais difícil. Hoje nós estamos em boas galerias, nós temos galerias fazendo eventos interessantíssimos, nós temos aí, no Brasil principalmente ceramistas com status de arte mesmo lá fora, fazendo bonito. Nós brasileiros lá fora, muita gente tem aqui a ideia, ai, lá fora o brasileiro é discriminado, nunca vi isso, você chega lá fora num evento, qualquer coisa, de Brasil, eles ficam encantados, porque nós somos considerados o povo mais criativo do mundo. Eu acho que somos, sim, se dame que somos. Agora, é, sim, a cerâmica é cara. É, o processo, né? O material, tudo, né? O processo de uma queima, o processo do cobalto, o tempo de um artista, né? Agora, existe uma cerâmica mais acessível. É, deixa eu, deixa eu, desculpa eu te cortar, mas é do assunto, só para completar, já que tem um pessoal aqui. Amanhã, eu vou conversar com uma ceramista, a Val, que é muito legal, o trabalho dela, que ela é lá do Belém do Pará. E, e é muito pertinente sobre isso. Ela faz uma cerâmica que é uma cerâmica, assim, porque lá tem muitas olarias e coisas assim, ela começou a criar um processo de fazer essa cerâmica, joias, principalmente, objetos, assim, de bijuteria, muito, muito bacana. E nessa questão que o Tassi, tu vai entrar agora, que é uma cerâmica de um custo um pouco menor, mas, a gente vai ouvir dela um pouquinho dessa história, que eu acho muito legal. Como é que faz para poder viver disso? Porque existe uma separação aí, né, de tipo de material, então, vocês têm que ser criativos, ela é super criativa, o trabalho dela é muito legal, o processo de queima também. É a queima comunitária. comunitária. Isso. Olha, gente, quem puder ir para o Nordeste, não é puxando a sardinha para a minha brasa, do Recife. Embora eu conheça pouco, muitos de lá saím muito cedo, mas, para Cunhaém, para quem nunca ouviu falar, é uma cidade, como em Biú, na São Paulo, a 60 quilômetros do Recife, é uma cidade que vive de barro. Eu vou trazer uma peça rapidinho. Vai lá. Gente, é assim, qual que é o meu pensamento? É assim, a gente, muitas vezes, a gente pensa na cerâmica. Essa cerâmica que a gente faz, né? Ela já está esmaltada por mim, mas ela é barro mesmo. Isso é um anjo, está cheio de poeira, tá? É só para exemplificar como o trabalho é feito lá. Olha que loucura. Isso é a cidade de Tracunhaém. O que é que acontece? Essa asa é feita por um plaqueiro. O corpo, esse bojo, tá? Olha que a cerâmica, está vendo? Está em baixa, que ela não aguenta alta temperatura. Sim. É feito por um oleiro. E a cabeça e os bracinhos e as flores é feita pelo Joaquim. É uma cooperativa. Então, eles fazem essas peças e queimam no forno de uma cooperativa a lenha. de lá saíram Vandercoe Cavalcante. Isso. Entendeu? Artistas fabulosos. Né? Então, isso é uma cerâmica de um outro custo. Ela não sofreu duas queimas. Ela não chegou a algo. Isso, isso. É muito isso. O mercado de cerâmica depende muito do trabalho do serenista, né? Então, por exemplo, eu fiz um evento de final de ano maravilhoso em que eu estive com, na minha opinião, um dos maiores artistas que eu já vi neste mundo e eu fiquei muito surpreso com o preço das peças dele. Eu achei extremamente acessíveis. Então, eu acho que é assim. Por exemplo, depende do que você considera acessível, depende também do seu status. Eu acho que tem para tudo, para todos. Correto? Não, sem dúvida. A arte não é de elite. Você chega em Bactapur, você chega em Tote Tênel, você chega no Sankt Museum, você chega em Tracunhaém, Caruaru, no Alto do Moura, no Cidade do Cabo, você vai lá nas paneleiras de Maragujipinho. É arte também. então não está numa galeria, mas é arte. Perfeito, perfeito. é relativo. Não, é sensacional. Eu acho que é isso aí. Porque a gente tem que pensar que é fácil para as pessoas fazerem, começar. Depois você vai encontrando o seu caminho, a sua identidade e começa a criar um processo. Cerâmica esmaltada, cerâmica com duas queimas em alta temperatura. estrutura. Então, eu acho que é isso. Mas o mercado em si, como você vê, hoje a gente está vivendo numa situação muito complicada. A gente está passando por um período muito difícil que a gente não sabe como é que vai ser lá para frente. Exatamente. Eu acho que a gente precisa manter aí e torcer para a gente voltar a conseguir fazer uma cerâmica de qualidade. Eu acho que isso que você está fazendo nas suas lives é fundamentais. Fundamentais. Eu não domino essas tecnologias, eu fico morrendo de medo, você estava aí, ele já chegou aí, como é que eu entro nisso, como é que eu entro mais? Enfim, eu acho o seguinte, nós precisamos, eu estive, quando eu estive em Istambul, que eu fui para uma amostra, porque eu vi o nível do trabalho nessa amostra e o nível da galeria em que eles estavam, eu perguntei para a menina que estava comigo, para a intérprete, como é que vocês, porque a... Desculpe, falei na Hungria, esteve na Hungria, lá em Budapeste, falei Turquia, e eu perguntei para a menina, como é que vocês, com tanta dificuldade, porque é uma lástima aquilo lá, não pense, é complicada a situação, foram 70 anos de ocupação soviética, enfim, como é que vocês conseguiram um evento desse porte? E ela virou para mim e falou, tácito, nós somos unidos, e isso me pegou assim, né? Então, nós precisamos, enquanto categoria, né? Isso. Nos unirmos, nós precisamos ser mais solidários, né? Uma vez, você é louco da sua receita de esmalte? Filho, isso é no meu forno, esse esmalte. Eu não sei como vai ser no meu forno. Eu não desrespeito quem guarda a sua receita. Eu não. Eu sou dado. Então, não tem muito... É isso aí. Falando em receitas, não esqueça, eu estou aqui com os livros para mostrar para vocês. Ah, é os livros, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas é isso aí, gente, eu acho que é essa parte assim, as lives, ela surgiu, na verdade, por acaso, e foi uma... Está ficando muito legal, né? É. Foi por acaso e eu vi que tinha... E eu achei isso fantástico porque eu posso chegar a pessoa como você, bater esse papo, tirar minhas dúvidas, aprender como um cara, como você, a gente pode ouvir e as outras pessoas podem aproveitar isso também de alguma maneira. Então, cara, pimenta, todos os outros que eu conversei até hoje, então, eu achei isso muito gostoso e agradeço sempre todos que abriram aí de coração poder conversar, trocar essa ideia, bater esse papo aqui gostoso. Então, agradeço muito aí a todos e espero que a gente possa fazer mais algumas aí para frente aí para a gente aprender cada vez mais. E fala do livro aí para a gente aí, dos livros que você separou aí. O meu livro, assim, Desmaltos, o meu primeiro livro, tá? O Luiz me trouxe de Nova York, mas a gente compra tudo isso pela Amazon. The Glaze Book, ele vai estar invertido. Ah, sim. Esse livro, ele é simplesmente, ele tem todos os tipos de queima, todas as técnicas. Olha, o que tem que se usar. E aqui estão as receitas, tá? De cada esmalte. Então, tem para tudo, para racun, para todas. Esse, é muito simples, gosto muito dele. aí depois vem essa criança aqui, a Bíblia da Cerâmica, é muito interessante também para se ler. Isso eu não conhecia não. Não temos nada em português, não conheço, a não ser um, de iniciação a cerâmica lá de Portugal mesmo, mas não é lá essas coisas. Tem este, este aqui também que eu adoro, a Enciclopédia dos Ceramistas, tá? É só depois dar um print, sei lá, e inverter. Aqui, tem todas as receitas, porque eles têm uma única base. Por exemplo, a receita para alta, ele só tem, é uma única base. E aí, os maus vai mudando a partir que você vai pondo os óxidos. É muito interessante. Vai colocando. Muito, muito. a minha Bíblia, é o Set Nat York Pudge Ceramic Studio. É esta peça aqui, este livro aqui. Ele é muito interessante, porque ele mostra, inclusive, além dos ateliês, ele tem as plantas, como ventilado, como onde pôr o estoque, o almoxarifado, a queima, como se proteger, ceramistas fabulosos, e é isso que eu tenho por aqui. Legal. Não, mas, e esses livros você comprou nas suas viagens ou você comprou? Nas viagens. Nas viagens? Alguns eu comprei pela Amazon, mas hoje eles estão taxando. Então, o livro fica bem caro. Bem caro. Então, eu já comprei alguns. Eu viajo. Uma dica, tá, gente? Tem muitos livros, você chega lá, tem dez livros com capas diferentes. olhem direitinho, porque às vezes é o mesmo livro e só mudou a capa. Já aconteceu comigo. Comprei pela internet, chegou e eu não vi que eu já tinha. Então, vão ficar espertos. Depois, depois eu posso te pedir, se você não for muito, você tira uma foto aí dos livros e coloca lá no seu Facebook ou no Instagram, porque o pessoal, aqui a câmera fica invertida e aí o pessoal não consegue ver. assim que terminarmos, eu vou fotografar esses livros e já posto tanto no meu Insta quanto no meu Face as capas dos livros. Perfeito. Show de bola. O pessoal estava colocando aqui, sim, temos o livro da Oclévis, conversei com ela na sexta-feira. Ah, sim, claro, desculpe, realmente, desculpe. Não, não, o pessoal colocou que até o livro não tem. Fabuloso. A gente podia ter mais, mas infelizmente a gente não tem esse tipo de material didático. Tem alguns livros muito legais, por exemplo, acho que o da Kimimi, do Lá de Cunha, do Carvalho, que eles fizeram um livro sobre a trajetória. Exato, eu falo o livro didático. Sim, livro didático. Exato, como o da Oclévis, realmente. Isso. Vamos correr com o Clévis, Saúl. Nossa, sensacional. Mas é isso aí. Pessoal, nossa, agradeço imensamente o Tasto por ter cedido esse tempinho aí para a gente. Quem tiver a oportunidade, eu garanto que muita gente aí vai ficar com gostinho na boca aí, querendo conhecer o seu ateliê e fazer uma oficina aí com você. Aqui é a terra, a visitação, passando essa fase horrorosa que a gente está passando, é só chegar. Que bom. Que legal. E aí o pessoal que a gente vai ter mais lives essa semana, tá, gente? Sempre nesse mesmo horário. Se vocês puderem entrar e curtir, muito obrigado. Eu agradeço. Se puderem divulgar aí também para a gente poder trazer esse pessoal maravilhoso aí para a gente conversar. E se vocês quiserem rever também, as lives estão lá disponíveis para vocês rever, tá bom? E é isso aí. Cara, só tenho que te agradecer. Muito obrigado mesmo. muito honrado, muito feliz em poder contribuir de alguma forma, tá? Sem dúvida. Sem dúvida. Muito obrigado. E é isso. Uma ótima noite aí, o finalzinho de tarde aí. Obrigado. E a gente... Vou voltar para a seguir. Você quer colocar... A Mariana está falando, se quiser colocar alguma consideração final, fica à vontade. Olha, eu gostaria de dizer ao pessoal o seguinte, vai passar, né? Isso. Quem está assistindo a gente aqui agora está com essa avidez de informação, que não a perca, né? Que persevere. Eu nunca imaginei que eu pudesse um dia vir a ser um ceramista e sou um ceramista, sou muito realizado nesse aspecto, mas é muito trabalho, muita disciplina, muito suor. Agora eu vou entrar de novo, estou terminando, mais uma baiana vendedora de abacaxis e é isso, é essa roda viva. E estamos aí. Isso aí. Isso aí, gente. União aí do pessoal para a gente poder melhorar a cerâmica e depois que passar tudo isso aí a gente tem mais oportunidades. Sem dúvida. Obrigado, Tássio. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. É isso, gente. Obrigado aí. Obrigado por todos que ficaram aí com a gente até agora e quero só agradecer vocês e obrigado novamente a todos que participaram até agora das lives aí de coração. Foi muito bom. Faço isso com o maior carinho do mundo porque eu acho que é uma maneira da gente conversar, encontrar pessoas nesse momento que está sendo um momento difícil, mas a gente possa manter a cerâmica viva de alguma maneira vendo trabalhos incríveis com um cara como esse aí que é fantástico e aprender com outras pessoas. Então é isso. Amanhã a gente tem uma live aí, tá bom? Mais uma aí a gente vai falar com a Val sobre esse trabalho muito legal dela que eu aconselho vocês a entrar para vocês verem porque eu achei muito interessante conhecer ela pessoalmente, gostei muito do trabalho dela. Fizemos questão de conversar com ela por conta disso e vocês vão conhecer um pouquinho da história dela também e do trabalho que ela tem feito lá, tá? Então agradeço todo mundo aí. Quem estiver curtindo, quem estiver assistindo isso aqui depois no YouTube não deixa de curtir aí e agradeço todos que ajudam na divulgação. É sensacional. Hoje a gente bateu o recorde aí de novo. Sei que o Tassi é uma figura fantástica. Eu adorei conversar com ele e só tenho a dizer a vocês obrigados. Tá bom? Até a próxima live aí. Até amanhã nesse mesmo bate-canal nesse mesmo bate-horário. e se tiver live agora à tarde não sei se o Louros vai fazer mas eu tô acompanhando, tá muito boa. Pessoal do CC Braz eu sei que não tem hoje mas tem outras iniciativas acontecendo que eu acho que é super legal. Pessoal nesse momento aproveitando a cerâmica de alguma maneira mostrando um pouquinho do seu trabalho principalmente por esse canal que é o canal das lives. Tá bom, gente? Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Abraço aí pra todo mundo. Obrigado aí todo mundo que ficou comigo até agora aí que ficou contácido aí, tá bom? Abraço. Até amanhã. Despedir aqui do pessoal que tô dormindo a live toda, né? Dá um oi pra todo mundo aí. Tchau. 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 Tchau.